Vamos lá, clã. Estamos aqui na conta do Otávio. Vamos depositar pra ele aqui PICPAY, cupom SONHO, 100 dólares. 100 dólares vai virar 140 e a gente vai em busca do Profit. Ó, daqui 30 e poucos minutos, daqui 36 minutos, Otávio, você vai poder abrir algumas caixas grátis aqui. Porque pegou os depósitos que eu fiz ontem pra você também. Vamos lá, 140 dólares. Guys, eu vou garantir pelo menos duas Covert aqui pra ele e depois a gente vai atrás do grandiosíssimo lucro. Tá, os dois bônus, os dois bônus não, os 40 dólares de bônus se resumiram a duas skins de 5 dólares. 10 dólares, tá, foi o bônus, foi o bônus, né? Troca a Covert pela Spirit, Saulão. Ai, podia pagar uma luvinha top aqui, hein, Otávio? Ai, beita. Beita, 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 beita. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos querer. Paulo, pode ir até o último centavo que no final vai pagar a Arid. Nossa! Pô, não quero nem a Arid, pô. Paga a Badlands, já tá bom pra caralho. Na moral mesmo, a Badlands aí, clã. Vamos pedir a Badlands, velho. Acabaram de... Pô, isso aqui é BR, velho. Ai, beita. Andreiana. Isso aqui é BR pra caralho, com a foto da Mona Lisa. Isso aí é da live, certeza. Acabou de abrir a caixa Doppler Minim de um dólar e pegou uma Huntsman Doppler de trezentos e oitenta. A foto da Mona Lisa com... Tomando cerveja. Pô, é BR pra caralho, comentário em português aqui. É, é BR. Caralho, até eu fico tenso. Otávio, obrigado pelos mil bits. Empurra, empurra, vamos. Ah, filha da puta. Será que tem que abrir dez de uma vez? Paga, 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 paga. Veio! Veio, caralho! Essa caixa é surreal! Vamos! Eu tô falando, velho! Eu tô falando! 450 dólares! Eu tô falando, eu tô falando. Essa caixa é o Dream. É o Dream. É o Dream do Dream. Ô, André, pode escolher aí. Tu vai querer uma Huntsman Marble Fade ou uma Bayonetta Crimson Web? Nós já pega agora. Vamos! Na conta de inscrito, pô! Na conta de inscrito. Bayonetta. Vou ver que é a Bayonetinha aí, ó. Coisa linda, ó. Ah, e Clossessigol.net. Cupom SONHO. 40% de bônus. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no CSGO.net. Depois, preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos ver aqui o que que tá escrito no título dessa faca. No nome. No nome da faca. Coração como tela dupla. A noxém. Nem de nada. Nossa, o Otávio falou que tá pelo conteúdo. Se ele quiser, a gente pode continuar. Continua, Otávio? Continua. E essa daqui eu gosto. Então eu vou continuar. Se o Otávio tá pelo conteúdo mesmo, ele... O chat tá apoiando isso, né? Vamos querer, né? Vamos querer. Mano, imagina só pagar outra. Porra, aí esquece, porra. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Essa daqui me beitou pra uma chequinha. Vamos de 10 em 10. Pagou outra! Pagou outra! Mano, que isso? Na conta de inscrito. Ai, meu Deus do céu. Olha só que good, velho. Ai, o que que você quer, Otávio? Pode escolher aí, irmão. Pode escolher o que você quiser. Tem a luva vermelha aqui pra combinar com a faca, né? Essa luva vermelha aqui, acho que vai combinar legal com a faquinha dele. Não, vamos fazer esse macete aqui, velho. A gente abre umas 3, 4 vezes de 5 caixas e depois a gente abre 10. Vamos lá. Mais uma luva. Porra, na moral, aí esqueça tudo. Se vier mais uma... Aí é 190. Ligue diretamente pra polícia, velho. Aqui tá sendo um roubo à mão armada, velho. Bora. Ai, a Arid, mano. Pô, podia pagar uma big game, né? Não. Bad Lens. Bad Lens. Vamos pensar baixo. Bad Lens. Bad Lens. Bad Lens. Vamos querer a Bad Lens, pô. A gente não é guloso. A gente quer a... Nossa, aqui. Aqui me beitou. Aqui, ó. Deixa eu aceitar a luvinha dele aqui, que já chegou também. Veio testado em campo. Torcer pra vir com um floatzinho bem na gude. E, ó, a faca vale 2.200 reais. A luva vale mais 1.100 reais. Então só aqui a gente já tem 3.300 reais. Tá bem, hein? Tá bem. Pô, mais uma luva aqui, clã. Eu vou ter que ser pé no chão. Não vai vir. Tipo, aqui é sonhar demais. É, não vai vir, não. Não, já. Já estouramos. Dá uma... Dá a win numa M4 Printstream. Dá pra sonhar, né? É longe, longe, longe. É, sigou o pontonete com o Ponsonho. Depositamos 100 doll pra ele. Luxury Gloves Mini em caixa de 1,46. Saímos com simplesmente um kit baioneta teia rubra e luva de motociclismo pressão arterial. Tá funcionando. Aí. M4 Royal Paladino, que a gente ganhou pra ele aqui. Bonita, né? Bonita. Float 0,25. Um agente caçador agressivo. Esses agentes aqui são legais que... Que não fica com nenhuma blusa tampando. É que dá pra ver melhor a luvinha e tal. Good. Olha. Pô. Bonita. Linda. Tá lá. Float 0,27. Tá um float bom. Field Tested. Tá lá. E tem uma teia centralizada aqui, ó. Duas teias, né? Uma na ponta e outra aqui. Tudo isso com apenas 100 dólares. Sim. Metendo o louco. DSGO.net. Cupom sonho. 40% de bônus no depósito. Além de ganhar os 40% de bônus no depósito, você participa do sorteio mensal, né? Que inclusive tá aí na tela, lá pro canto lá, ó. Uma AK-47 Fire Serpent, uma Glock Emerald, 10 facas Gama Doppler, mais de 65 mil reais. Sorteio mensal. E sorteio os relâmpagos que todos os dias a gente sorteia skins nesse pique aqui, ó. Canivete Marble Fade. Aqui, ó. Tiger Tooth. Peguei duas dessas daqui porque o chat gosta. M9. Vinha. Todo dia um sorteiozinho good aí. Essa daqui também, ó. Olha que faca linda. Todo dia um sorteio relâmpago. Pra você conferir o sorteio relâmpago do dia que você for participar, vem pra live na Twitch, dá uma exclamação sorteio que vai tá lá o link. Todos os dias eu faço live e na live mesmo eu já sorteio. No final da live, DSGO.net. Cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. E os sorteios. É dói. Tchau, tchau.